Música Cuidar do solo é mesmo muito importante, afinal o solo é a base de tudo. E a Embrapa tem mais um exemplo de recuperação de solo. Um trabalho feito por pesquisadores recuperou em cinco anos uma área degradada do cerrado. Música Na sede da Embrapa Gado de Corte também havia problema de degradação. Matas em volta de algumas lagoas estavam desaparecendo e áreas de cascalheiras estavam comprometidas. As fotos de satélite mostram como elas estavam há cinco anos e como estão hoje com o trabalho de reconstituição. A paisagem é outra, áreas totalmente recuperadas. A unidade possui um pouco mais de 3 mil hectares. 30% é de cerrado conservado. 10% a mais que manda a lei de reserva legal. 15% são áreas de preservação permanente, também conservada. A Embrapa Gado de Corte está em dia com a natureza e com a lei. As fotos de satélite mostram o que ficou no passado. Áreas que se degradaram com o uso e o depois, o resultado do trabalho de recuperação. Todo o serviço foi dirigido pelo pesquisador Rudinei Mauro, que vai mostrar o que foi feito para recuperar e dar dicas para o produtor como fazer na sua propriedade. Agora eu vou fazer um passeio com o Rudinei nas áreas que ele recuperou. Aqui era uma cascalheira que ficou assim, na pedra. O que foi feito aqui nessa área, Rudinei, para que ela ficasse recuperada? Então, Eliana, aqui foi uma área utilizada por quase 20 anos como cascalho. Então, foi utilizada a recomposição do horizonte A, que é uma camada de terra fértil que nós utilizamos aqui para preencher toda essa área. Em seguida, nós utilizamos também sementes de leguminosas, como leucena, tem sesbania, utilizamos também xilosantes e guandu para acelerar o processo de recuperação. Então, a partir dessa recuperação, nós temos, por exemplo, aqui uma goiabeira que já é a contribuição da própria natureza. Os processos dos ecossistemas começaram a funcionar e hoje nós temos já frutíferas trazidas por aves que estão ajudando nessa recomposição. E saiu caro a recuperação dessa área? O custo não é baixo, mas é obrigatório essa recuperação, até mesmo se o produtor quisesse candidatar algum tipo de financiamento. Então, para recuperar essa área, se utilizou um pouco mais de dinheiro do que numa área, por exemplo, que a gente cerca. E a recuperação de uma cascalheira, ela leva mais tempo que uma outra área normal? Nós aceleramos o processo. A cascalheira foi até mais rápido, porque quando nós aportamos esse solo fértil, em três anos já estava recuperada. Vale a pena recuperar uma cascalheira? Vale a pena e nós recomendamos. Agora nós estamos em outro ponto da Embrapa Gado de Corte, a Cachoeira. Há 20 anos, nós entrávamos aqui com facilidade, sem necessidade de afastar galhos. Aqui, as escadinhas feitas naturalmente de galhos de árvores, quando nós descíamos aqui, era um clarão. Não tinha mais vegetação. As pessoas faziam piquenique aqui perto da cachoeira. E o que se vê hoje é isso aqui. A mata tomou conta do lugar. O Dinei, conta para a gente o que foi feito para recuperar essa área. Então, Eliana, essa área era bastante degradada, muito utilizada pelas pessoas e também os animais. O gado bovino entrava aqui. Então, nós tínhamos um processo de degradação bastante acelerado. Como todo processo de recuperação, a primeira medida é cercar a área, evitando que os animais entrem e regulamentando o uso pelas pessoas. Através desse processo, nós conseguimos fazer com que a área recuperasse. Levou quanto tempo para que a vegetação tomasse conta do lugar? Então, devido ao processo de degradação, que foi muitos anos, aqui levou em torno de cinco anos para nós retomarmos o que era originalmente. Então, hoje nós vemos um ambiente bastante natural. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto